Meu coração português, feito pedra de taipa e talhadeira, Cê partiu, metade deles cê foi, a outra dormiu, A que dormiu sonhou, a outra buscou e encontrou, E juntas, voam livres, feito gralhas sobre a serra, Não cantam mais paixões, cantam minha origem, cantam lajes, minha terra. Amanhã sim no fundão, me aquento no chimarrão, Hoje é dia de lida, junto, bicho, gente e vida, Laços, braços, prece aos céus, serrana as mãos, Laços, sovels, como pelotas na campanha, Que corre livre para o mar, Cavalgo meu, cavalo baio, assim eu sei navegar, Como pelotas na campanha, que corre livre para o mar, Cavalgo meu, cavalo baio, assim eu sei navegar, Assim eu sei cavalgar. Amanhã sim no fundão, A pruma embarcação, Hoje é dia de partida, Junto, bicho, gente e vida, Corta as nós, velas ao vento, Lusitã nas mãos, Calos do tempo, Como o tejo que vem de Espanha, E corre livre para o mar, Navego naus e caravelas, Assim eu sei cavalgar, Como o tejo que vem de Espanha, E corre livre para o mar, Navego naus e caravelas, Assim eu sei cavalgar, Assim eu sei navegar. Vira o tempo no fundão, Corcoveia, baio, embarcação, Hoje é dia de lida, Tem peleia, tem partida, Braços, velas, cordas, nós, Encaro lutas, Como os avós, Como o tejo e o pelotas, Que correm livres para o mar, Tem o coração no campo, E a alma navegar, Como o tejo e o pelotas, Que correm livres para o mar, Tem o coração no campo, E a alma navegar, E a alma navegar, E a alma navegar.